Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui de volta em mais um episódio do CP Futebol Clube. Eu sou o Carlos Correia, aqui à minha direita João Paulo Pontora e aqui à minha esquerda Lucas Mello. A gente está aqui para discutir a possibilidade da volta do Luan ao Grêmio, já que na coletiva de hoje pela manhã o Renato abriu as portas para que essa possibilidade de fato aconteça. O Luan que saiu do Grêmio em 2019, quem não lembra, acho que o torcedor do Grêmio com certeza lembra, mas o Luan foi o grande nome da conquista da Libertadores em 2017, junto com o Jeromé, o Kahneman, toda aquela turma, o Arthur. O Luan foi escolhido como o Rei da América pela temporada 2017, só que depois até fez uma boa temporada de 2018, mas depois nunca mais conseguiu reencontrar o seu melhor futebol e no início dessa semana acabou em parar nas manchetes por um fato aí que todos nós aqui concordamos é lamentável, não por culpa do Luan, fique claro, que ele foi agredido por torcedores num motel, foi retirado a porrada de um motel. E aí o clima que já não era dos melhores para ele no Corinthians ficou ainda mais complicado, ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano. Então, quero começar perguntando para o Lucas se tem alguma coisa de fato acontecendo. O Renato, como é que o Renato falou dessa possibilidade aí de volta do Luan, o Grêmio? Tudo bom? Tudo bom, Carlos? Tudo bem, JP? Ele falou, na verdade, ele foi questionado sobre o que aconteceu com o Luan, né? Foi perguntado sobre o caso brutal que a gente viu, né? Que ele acabou sendo espancado por integrantes da Gaviões e ele falou sobre isso e no meio dessa resposta ele abriu as portas do Grêmio para o Luan. Falou que teve uma conversa com o presidente Alberto Guerra, ainda no vestiário depois do jogo em Salvador contra o Bahia e que esse assunto seria mais uma vez debatido após o jogo contra o Bahia na quarta-feira na Arena e aí deixando muito claro aí a vontade do Renato de ter o Luan de volta ao Tricolor. Certo. JP, a gente sabe que o salário atual do Luan, a gente tem informação pelo menos que o salário atual do Luan é de 800 mil mensais. O Luan, pelo que ele não tem apresentado nas últimas temporadas, por mais que ele tenha um histórico muito bom no Grêmio, seria uma aposta agora. Digamos que ele reduz o salário pela metade, o que não é muito comum nessas negociações, mas vamos lá. Ainda assim, vale para o Grêmio fazer uma aposta de 400 mil reais? Não, acho que não. Resposta direta, acho que não. E acho que é uma resposta delicada, uma pergunta, um assunto delicado, porque envolve não só um jogador, acho que quem está passando por um problema pessoal e não é de agora é a pessoa do Luan, o Luan precisa de ajuda. Eu entendo o gesto do Renato, não me surpreende nem um pouco. Pelo lado humano, se isso se concretizar, eu torço para que dê certo, mas eu estava, antes da gente começar a gravar aqui, fazendo algumas anotações, é um jogador que não atua com um mínimo de sequência desde o meio de 19, que é quando ele perde a posição de titular do JPR no Grêmio, na Libertadores. Então ele não atua, segundo semestre, quando eu digo não atua, não é entra e sai, nem isso. Não se firmou. Não se firma, 19, aí o Grêmio consegue fazer uma grande venda para o Corinthians, ele começa dando alguns lampejos, mas em seguida não se firma, é 20, 21, 22 e 23, sendo que 22 é a última vez que ele jogou pelo Santos, esse ano ele não jogou pelo Corinthians ainda. Então, acho que se não fosse o Luan, a gente sequer estaria discutindo isso, mas a pauta é ótima, mas independente das cifras, Carlos, eu acho que quem está precisando de ajuda é a pessoa, antes de pensar no jogador. Tu acha que tem possibilidade, pelo que tu conhece do Renato, da direção do Grêmio, tu acha que tem essa possibilidade, ou o Renato está mais funcionando como amigo? O Renato não tem um apelido de gênio à toa, ele não dá ponto sem nó, o Renato é um cara muito inteligente, muito sensível, gosta do Luan. A impressão que eu tive, assim que a entrevista foi dada, quero de novo trazer um bastidor da entrevista, que eu acho que é importante, que o Renato foi perguntado sobre o Luan por um colega nosso, a respeito de uma pauta nacional sobre o que aconteceu na febrança do episódio, e falou espontaneamente sobre a possibilidade do Luan vir a partir de uma conversa relatada para a gente e para o público. Ninguém perguntou sobre o Luan no Grêmio e para o Renato. Ele falou de uma conversa dele lá na Bahia, Lucas, com o presidente Alberto Guerra. Eu conversei com colegas que estiveram na entrevista e, além das pessoas da imprensa e do Renato ali, o assessor de imprensa que conduz a entrevista, estava o Antônio Brum, que é o atual vice-futebol do Grêmio, apossado há pouco tempo desde a saída do Calef. E os relatos dos colegas é que a fala do Renato causou surpresa. Qual é a interpretação que eu fiz ouvindo? Primeiro, pode acontecer, não é raro, de a conversa do presidente não ter chegado ainda, e não é incomum isso ao Antônio Brum. Outra é que a conversa tenha sido levada a público e isso tenha causado surpresa para o dirigente. As duas coisas eu não acho incomum, não quero fazer juízo de valor, se é certo ou se é errado. Agora eu também faço uma avaliação, e por isso eu fiz o elogio, o pregresso ao Renato, pelo gesto dele, só em tentar ajudar um cara. E acho que ele pode ter falado isso para ver como a torcida reagiria. E aí você sabe muito menor que eu, que vocês dominam as redes sociais, que o assunto, se não fosse o Lu, a gente não estaria fazendo esse podcast agora. É, porque tem um pouco de pensamento mágico sempre, né? De que o jogador o que fez lá atrás, porque no Grêmio ele teve um bom ambiente e tal. E é de fato, e é verdade, ele sempre teve um bom ambiente no Grêmio, mas em 2019 ele também tinha um bom ambiente e já não conseguiu render. E o ambiente não é mais o mesmo ambiente no 2017. Não estou falando que o Grêmio piorou nem nada, mas o vestiário mudou. O vestiário, até me sinto contraria, mas enfim, o vestiário mudou em número de profissionais daquela época mais da metade, profissionais que não são jogadores, em relação a jogadores, mais de 95%. O Grêmio foi muito afetado pela queda na Série B, ele teve que reformular o grupo. De quem jogou com o Luan, hoje só tem o Jeromel e o Kahneman. E o Jeromel e o Luan se dão super bem assim como o Kahneman, então o ambiente é difícil de reproduzir. Aliás, é difícil de reproduzir até com as mesmas pessoas, o Bandeleira, a Mertens, em dizer isso. Um time campeão dificilmente reproduz no... Porque a gente, os jogadores são seres humanos como a gente. Depois que tu ganha, é difícil. Por isso que o Renato é muito elogiado, com razão, por saber gerir grupo. Acho que seria um grande desafio. Acho que o Renato está se colocando num grande desafio se se concretizar. E a gente coloca, a gente pode falar sobre a questão da carreira do Luan, que não vem bem, não consegue jogar com regularidade há quatro anos. Seria a última grande chance, eu acredito eu, da carreira do Luan. Caso a gente concretize uma vida pro Grêmio, eu acho que seria a grande chance dele de retomar essa carreira. Acredito que é a última. O Luan está longe de ser um cara... Ele está com 30 anos. É, mas ainda tem lenha pra queimar, né? Eu achava que era mais novo. Mas ainda assim tem lenha pra queimar. Eu digo mais pela questão de ter o Renato próximo dele, ter o laço que ele tem com o Grêmio, de ter feito uma grande história aqui, acredito eu, que seria a grande última oportunidade da carreira do Luan. Para a gente encerrar aqui, temos uma previsão de, pelo menos prazo, se isso é uma novela, se isso é uma série, é uma minissérie ou não? Acredito que sim. Acredito que a partir de quarta-feira, que é o dia após... Quarta-feira de anoite, na verdade, quinta-feira, né? Que é o dia depois do jogo do Grêmio e Bahia, a gente já deve começar a ter uma definição sobre esse assunto. Porque acredito eu que para o Corinthians seria bom, por exemplo. a vinda do Luan pra cá, já que tem contrato até o final do ano, tem um salário ainda a depositar pro Luan todo mês, até o final do ano. Seria bom até pro Corinthians, o quanto antes, vamos dizer assim, entre aspas, se livrar do Luan. Seria bom. Então acredito que até o final da semana que vem já tenha alguma definição. Então tá. Então quando tiver mais um novo capítulo dessa história, a gente volta aqui pra comentar e aí a gente vai poder falar com mais informações aí. se o rei da América de fato volta pra arena ou não. Até lá, um abraço.